Olá para você que está nos acompanhando, eu já estava aqui na programação do canal 26 UHF da TV O Papo Livre está no ar, obrigado por estar mais uma vez comigo aqui e com toda a nossa equipe, é um prazer estarmos juntos E o Papo Livre de hoje eu trago o Antônio Souza, ele que é do Laboratório de Soluções E é uma coisa muito interessante, o Antônio trabalha com uma série de projetos para a identificação de pessoas Em portaria, de prédio, de condomínio e por aí vai, de empresas Mas tem umas coisas muito interessantes, que é, ele trabalhou em alguns desenvolvimentos, por exemplo Desse trabalho de biometria para bancos e tudo mais E eu trouxe ele aqui porque o assunto é muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar também E uma das coisas que eu pergunto, Antônio, obrigado pela participação em primeiro lugar O que é uma identificação biometria ou biométrica? Tá bom, Gério, primeiramente obrigado pelo convite, eu particularmente fiquei muito contente Obrigado, quando a gente fala de identificação biométrica, a gente tem que voltar um pouquinho Como é que a gente identifica uma pessoa? Como é que sabe que a pessoa é ela mesma? Então a gente parte de quatro pilares Primeiro é o que a pessoa sabe Então para saber se a pessoa é ela mesma, você pergunta uma senha, uma pergunta secreta Qual o maior problema disso? Se você tem uma senha e eu descubro sua senha Já era Já era, já não consegue mais garantir que a pessoa é ela mesma O segundo pilar é uma coisa que a pessoa possui, o que ela tem Então você tem um documento, você tem um cartão de acesso, mesma coisa Peguei seu documento, eu passo por você E as duas outras formas de identificar uma pessoa são características físicas, o que a pessoa é Então uma característica física já é mais difícil de ser copiada E o que a pessoa faz, serão formas de a pessoa andar, formas de ela se expressar Então essas duas características, o que a pessoa é e o que a pessoa faz São a identificação biométrica propriamente dito Então ela parte de características únicas das pessoas para identificar que ela é ela mesmo Então basicamente na essência isso é uma identificação biométrica E quais são os tipos de identificação biométrica? Então como é que você sabe que eu sou eu? Tá bom Não existe um número assim claro de formas de identificação biométrica Porque tudo depende da tecnologia, tá? Amanhã pode aparecer uma tecnologia nova e inventarem que Ah, pelo seu braço eu vou saber que você é você Mas basicamente hoje você consegue identificar uma pessoa pela íris, pela retina Essas coisas que a gente vê no 007, na Missão Impossível Filme de ficção científica geralmente tem alguma base, tá? O cara do nada não inventa alguma coisa E se ele inventou alguma coisa diferente, o que lá vai virar uma tecnologia no futuro A forma de andar em uma pessoa é uma forma de identificação No 007 tem muito disso, a pessoa andando lá, a pessoa sabe quem é, tá? Tem vários tipos, né? E a mais comum hoje que tem, ela é a impressão por... Identificação por impressão digital, que é o do dedo, tá? O que que diferencia uma identificação biométrica de hoje? Praticamente é a precisão que aquela identificação biométrica vai dar a você A facilidade de uso e o custo, claro, né? Não adianta você querer identificar uma pessoa para fazer uma transação de mil reais Se o custo daquela identificação custa seis mil reais É impraticável, tá? Um exemplo claro que a gente dá é, por exemplo Imagina que você quer pegar todo mundo que entra em um shopping Eu quero saber quem está entrando em um shopping Eu vou fazer uma identificação por retina, tá? Muitas vezes, para você fazer uma identificação por retina Você tem que se aproximar de um sensor E muitas vezes até encostar num lugar Num lugar de grande acesso, que o volume é muito grande de pessoas A aceitação é baixa, porque imagina a contaminação Uma pessoa gripada vai gripar todo mundo, né? Tá Pessoa com um conjuntivite, então... Então, nem se fala Então, o mais aceito é a identificação por impressão digital mesmo Porque é fácil, é barato e é o mais comum utilizado hoje em dia, né? Eu até comentei com ele aqui, durante os preparativos aqui Eu estava no banco já faz algum tempo E foi muito divertido Tinha um senhorzinho na minha frente E chegou a vez dele, foi naquele período ainda que não tinha aqueles tapumes Para identificar a pessoa no caixa Eu estava logo atrás dele A mulher falou assim Ai, seu fulano, tudo bem Aquele senhorzinho, né? Aquela coisa do caixa, tudo bem Seu fulano, vamos registrar a sua biometria? O que é isso? Não, coloca o dedo aí Para roubar o banco Eu falei, nossa Aí nós começamos a rir A moça se segurou Que ela teve, mas teve que rir Mas é possível você pegar o dedo do morto Ir lá e tentar fraudar o sistema? É, a tecnologia evoluiu bastante, tá? No começo era possível sim, tá? Teve alguns casos mesmo de pessoas que... Não que cortavam Não sei se chegaram a cortar o dedo Imaginam que teve isso aí Mas eu particularmente nunca soube Mas a tecnologia foi evoluindo E hoje, por exemplo Os bancos utilizam Não só a identificação por impressão digital Mas ela verifica se o dedo é um dedo vivo também Se existe pulsação A posição das veias Então existe Gamas de luz, né? Frequências de luz Utilizadas para a identificação Que sabe se você está usando um dedo vivo Então esse papo de cortar o dedo hoje Para poder clonar Não tem, não acontece E como é que funciona essa identificação digital? É um scanner? Como é que... Porque a digital é única Sim, sim Assim, a impressão digital O que é impressão digital? Basicamente, tá? É a marca que a gente tem na ponta do dedo Tá? Para a gente poder alinhar o conhecimento Essa marca é formada enquanto a gente é feto ainda Quando a gente está na barriga da mãe Tanto pela posição do bebê Quanto pela composição do líquido amniótico, tá? Então realmente, como você falou A impressão é única Quando a gente vai fazer uma identificação por impressão digital A gente coloca o dedo no sensor E captura essa imagem Só que não é a imagem que é utilizada Para fazer a comparação O sistema, ele transforma essa imagem Numa representação matemática E ele faz uma comparação matemática Daquele dedo que você pegou Com o dedo previamente cadastrado Então a comparação não é da imagem É do número mesmo que aparece Então não é uma xerox Você não vai ver se a assinatura É pequeno, você vê lá a assinatura O computador não faz isso Tanto que a impressão digital num sistema Ela não é visual Quando a gente vê que aparece um dedo lá Ah, ali é uma imagem para... Visual só Visual Não é utilizado aquela imagem Para fazer a comparação, tá? É feito realmente uma comparação matemática De um algoritmo gerado E quando acontece essa comparação O sistema dá uma nota para essa comparação Onde zero seria a pior captura E dez seria a perfeita É aquele cara Quanto maior a nota Mais chance daquela pessoa Se correspond... Aquele dedo é correspondendo ao que está armazenado Então aí tem esse corte, né? Porque às vezes acontece Eu vou lá no banco, ponho o dedo Dali a pouco, coloque o dedo de novo Como não? Porque ele não leu Se você não colocar exatamente Na posição que você fez Para gerar lá Cadastrou Ele não lê É, assim O dedo na verdade foi lido, né? O que acontece É que quando vai gerar a nota de comparação Não é a nota... Ela está baixa É uma nota fraca, né? Então aquele valor Não garante que você é você Entendi Então tem o risco de você... Não vou poder fazer isso Ainda mais no caso de um banco, né? No banco tem que ser bem criterioso Eu tenho que colocar... E no caso de Irmão Gêmeo? Como é que faz? A digital é a mesma? Como é que funciona daí? Não, assim A digital é única Mesmo em caso de gêmeos idênticos, tá? É Como no caso de gêmeos idênticos Uma da composição da formação da impressão É a posição do feto Então dois gêmeos Cada um vai estar numa posição Então a impressão vai ser realmente diferente Não é a mesma nunca Pelo menos até hoje Não soube nenhum caso De duas impressões idênticas E o que é um falso positivo E um falso negativo nesse caso? Tá É como até o exemplo que você deu, né? De chegar num banco lá e ele negar você, tá? O que acontece? Esse é um exemplo de falso negativo Como eu falei Quando você faz uma comparação por impressão digital Comparação matemática É dada uma nota Em sistemas mais rigorosos No caso do banco Essa nota é lá em cima Então vamos por assim Para eu identificar você A nota tem que ser um nove Então é uma nota de comparação muito alta Então a chance de eu colocar o dedo lá E ele falar que você não é você É muito alta Porque é mais fácil eu garantir Que deu mais vezes negado Do que positivo E garantir que você é você mesmo De uma forma mais assertiva E o inverso é verdadeiro Se um sistema for menos crítico Eu posso abaixar essa nota Então eu coloquei o dedo lá A nota de corte é cinco Vamos supor Então a chance de eu colocar um dedo E aparecer outra pessoa Dada a nota de corte é alta Entendi Então qual que é o segredo disso Quando você vai implantar um sistema De identificação biométrica Você vai ver a necessidade de segurança Daquele sistema Alinhado com essa nota de corte Então você faz um balanço E fala assim Que posição Qual o melhor cenário para essa situação Aí você chega num fim comum E agora Tudo bem Nós falamos até agora em banco Que geralmente é o que mais usa A gente sabe disso Mas tem muito condomínio partindo para isso E acho que é também A sua especialidade hoje A laboratório de soluções Trabalha basicamente esse tipo de coisa Para condomínios Qual a vantagem de você ter um acesso Por biometria num condomínio? Isso, assim De um tempo para cá A tecnologia foi avançando E o custo foi caindo também Imagina que num condomínio hoje Você tem, sei lá Trezentas pessoas Quatrocentas pessoas Se você não tem um sistema De controle de acesso Nesse condomínio Fica humanamente impossível O porteiro conhecer Todo mundo que mora lá dentro E quando você fala De uma abortaria terceirizada ainda Que não necessariamente São as mesmas pessoas Mudou o porteiro No caso de férias, por exemplo Colocou uma pessoa no lugar de férias Pessoa humana tem que ter férias Sim Como é que essa pessoa nova Vai poder saber Quem são os moradores? Então tem até uma estatística Que eu levantei esses dias Que foi provado estatisticamente Uma pessoa de terno e gravata Que chega num condomínio E fala Eu sou morador O porteiro deixa entrar Olha isso Então o ladrão não vai chegar lá E falar Oi Eu sou ladrão E aí mano Vai chegar de terno e gravata Vai entrar Vai roubar Então assim É complicado Então se você não tiver Um controle efetivo De acesso Não dá pra você identificar Fica impossível isso Então quando você consegue Abaixar o custo Dessa tecnologia E colocar isso Numa portaria O morador cadastrado Vai colocar o dedo Na portaria Vai aparecer lá Que ele é ele mesmo E automaticamente O sistema libera o acesso A portaria não tem ação Então o portador É como se a pessoa Tivesse já a chave da entrada Então não tem mais Dependência da portaria Por outro lado Quem não está cadastrado Ou um visitante Ou até mesmo um ladrão Ele é obrigado a parar na portaria O porteiro sabe Se a pessoa não abriu a porta Ele tem que parar aqui Entendi Então a segurança é maior E aí como é que funciona Por exemplo O controle de acesso de veículo Pode ser usado no mesmo sistema Ou não Ou existe outro tipo de leitura Que pode ser feito Não Pode ser usado também O mesmo controle de biometria Porém você coloca Alguns recursos a mais Por exemplo Se um dedo identifica Que a pessoa é ela mesmo Eu posso entrar com 10 carros Não pode Você tem um número De vagas limitados Então você No caso Quando você vai fazer O acesso de veículos Que é outro Você coloca um controle Assim O morador X Entrou com um carro Legal Ele só tem uma vaga Se ele tentar entrar de novo Não vai conseguir O sistema já fala assim Você já tem um carro Na sua vaga Você já tem um carro Você tem que sair com um carro Para conseguir entrar Agora Uma outra coisa Que eu acho interessante Por exemplo Eu estou no meu carro Vou para o meu condomínio E eu estou sendo assaltado O cara quer entrar comigo lá E aí Esse foi uma preocupação No caso de sistema Quando há identificação biométrica Um dos dedos cadastrados A gente chama de dedo do pânico Ah Legal Então você está entrando Com um ladrão Você não vai xingar Não vai fazer nada Pelo amor de Deus Você tem uma arma na sua cabeça Você coloca esse dedo Que não é o dedo comum Que você utiliza E a portaria é avisada Que tem um problema Tá E aí depende Da regra do condomínio O que acontece O porteiro toma uma ação Seja chamar o responsável Por aquele morador Seja chamar o síndico Ou alguns casos Até a polícia Dependendo se ele achar Que é válido Existe uma outra situação Também Essa aí fica até de dica Para quem está assistindo Que você não tem custo O pessoal geralmente Cria a vaga do pânico Sim Então a pessoa não colocou Um sistema Por, sei lá Por orçamento Alguma coisa do condomínio Ela entrou com um veículo Se a pessoa que está Naquela situação de emergência Ela vai ter um lugar específico No condomínio Que só é usado para isso Ele estaciona o carro Nessa vaga E a portaria já ficou Por câmera já falou Opa, alguém está com problema Isso aí o custo do condomínio É zero Não precisa de um sistema Para isso E é uma prática boa Até para dar segurança Para os moradores É, no condomínio do meu sogro Tem, inclusive Uma vez eu entrei lá Falei, põe o carro aqui Não, não, não põe aí não Essa é a vaga do pânico É, o maior problema É a cultura das pessoas Porque o brasileiro Já falou Opa, tem uma vaga Vou parar ali Como eu não conhecia Era a primeira vez Que eu estava entrando Eu vi a vaga Falei, pode parar ali Não, não Essa vaga Lembra-se É a vaga do pânico Não pode parar aqui E, por exemplo Existe como fazer Uma integração Usando hoje A gente vê muito o app Você tem como fazer A integração desses sistemas Por app Como é que funciona daí? Tem, tem Como eu falei A tecnologia está evoluindo bastante Então hoje a tecnologia É gerando tecnologia É quase exponencial E os sistemas hoje A ideia é qual é Você fazer o maior nível De integração possível Então quando você faz O sistema de controle de acesso Olha que bacana Você vai entrar Eu sou morador Coloquei o dedo na portaria Se tiver correspondência Na portaria O cara não tem mais Ir até a portaria E ver Ah, tem carta pra mim Não, já pode receber Uma mensagem no celular Você tem correspondência Só naquele momento Não Ele está integrado Com o sistema Uma vez cadastrado Colocou carta Ele já recebe em casa Isso aí Ou por e-mail Ou por celular Várias formas, né Também existem os aplicativos Para cadastro de visitantes Por exemplo Hoje Quem não tem isso aqui Tem que ligar na portaria E falar Olha, vou dar uma festa aqui Fulano, ciclano, beltano Está liberado Ele pode ir por uma página Da internet Ou até pelo aplicativo De celular Cadastrar quem vai visitar O apartamento dele Em que dia Então quando um visitante Chega lá Fala Olha, já estou liberado o acesso Aí pelo sistema Ele já olha e fala Ah, você já está mesmo Já foi cadastrado Pelo aplicativo de celular Do morador X Ah, ele já faz A integração direta Essas soluções São muito customizadas Essas são algumas ideias Do que pode ser feito Mas não tem limitação É assim A criatividade mesmo Antônio, isso é muito caro? Não, não é muito caro Assim, o que eu falo Quanto é que custa a segurança? Caro é você ser assaltado E levar um carro Ou você ser assaltado E matar uma pessoa Isso para mim é caro Tá? Um controle de acesso hoje Não vai gerar muito caro Dado assim Depende do tamanho do condomínio Da quantidade de pessoas Mas o custo-benefício Desse sempre compensa Dado que hoje O número de condomínios Estão colocando Essa plataforma é muito grande A procura é alta mesmo Tem bastante gente Interessada no sistema Muito bom Olha, quem quiser mais informação Dá uma ligadinha para o Antônio Ele pode tirar suas dúvidas Achei muito interessante Contato Arroba Laboratório De soluções Ponto com Ponto BR Ou Acesse o site Laboratório De soluções Ponto com Ponto BR E o telefone do Antônio é 11 98 111 2074 Tá certo? Antônio, obrigado pela participação Foi um prazer recebê-lo aqui Volto outras vezes Para a gente falar Dessas novidades Que eu tenho certeza Muita gente aqui Ficou conhecendo Uma alternativa Para a sua moradia Que as vezes a gente nem imagina Que pode ter E de repente você está ali pertinho E não é caro Isso aí Jair Essa solução é mais acessível Do que as pessoas imaginam Elas acham que é caríssimo Não é para mim Mas olha Entre em contato comigo Vai ver que é bem fácil mesmo De colocar Não é como o pessoal imagina Obrigado pela oportunidade Valeu então Valeu, obrigado Você de casa Não saia daí Daqui a pouco eu estou de volta Com mais um convidado nosso Aqui no Papo Livre